A fazenda do pecuarista Eduardo Coelho foi uma das primeiras no país a usar ciência na seleção genética da raça Nelore. A sustentabilidade não ficou de fora. Sim, nós temos um impacto muito grande a nível de Brasil. A Genetiva é a primeira empresa que iniciou a parte de precocidade nos animais. Então, com isso, fazendo com que o Nelore emprenhasse aos 12 meses, criasse com menos que 24 meses e também a precocidade de abate também, que os animais abatem com menos que 24 meses tranquilamente. Há alguns anos atrás, sei lá, 30 anos atrás, o Nelore era abatido com 5, 6 anos. Hoje a realidade é abater com menos que 24 meses. Para ele, o produtor rural precisa ser mais protagonista quando temas sustentáveis são debatidos. Bom, eu acho que uma coisa importante é que o produtor tem que ser proativo nesse assunto. Quando ele fica, por exemplo, reagindo negativamente, falando que não existe aquecimento global, ele coloca os mercados contra o Brasil. Ele está trabalhando contra ele. Planeta Campo. De segunda a sexta, ao meio-dia, no Canal Rural. Tchau!